Item 25, processos 48.500, 60.88.2010.49 e 16.47.2012.96. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em face da interpretação da ANEL sobre o disposto dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina termoelétrica Candiota 3 com relação ao ressarcimento anual devido pela geração abaixo da inflexibilidade contratada e sobre a dedução nas receitas de venda dos benefícios associados à conta de consumo de combustíveis fósseis e à conta de desenvolvimento energético. O diretor relator, doutor Romeu D. José de Fofino, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 26 de junho de 1998, o Ministério de Minas Elegia autorizou, em caráter excepcional, a aplicação em favor da UTE Candiota 3 da sistemática de rateio de ônus e vantagem do consumo de combustível fósseis para fins de geração de energia elétrica, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.648.98. Em 3 de agosto de 2005, a CGTE solicitou a ANEL o Registro do Desenvolvimento de Estudo de Ampliação da Central Geradora Termoelétrica Presidente Médici, com implantação da fase C, denominada Candiota 3, com potência prevista de 350 MW, utilizando como combustível principal o carvão mineral, com a finalidade de obter junto à EPE a habilitação técnica e o cadastramento visando a sua participação em futuros leilões de energia provenientes de novos empreendimentos, o que foi concedido pelo despacho 1141 de 2005. No período de 20 de setembro a 6 de outubro de 2005, foi realizada a audiência pública 26, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento do edital do leilão 02-2005 ANEL. Na análise das contribuições recebidas no âmbito desta audiência pública, a manifestação sobre contribuição enviada pela empresa elétrica Jacuí S.A. relacionada à consideração dos benefícios da CCC-CTE na receita fixa. A contribuição, eu transcrevo na sequência aí, que diz que na qualidade de empresa geradora de energia habilitada a participar do leilão inicialmente marcado para o dia 16 de dezembro próximo, em especial por ser beneficiário do subsídio de combustível para a conta de consumo de combustível, CCC e CDE, conforme a legislação vigente. Aí afirma lá a contribuição que diz, Entendemos necessário que o edital esclarece de maneira expressa que, na receita fixa, a ser informado pelo proponente vendedor, não deverá estar contemplado o custo correspondente ao consumo de combustível decorrente da inflexibilidade, para o caso dos empreendimentos enquadrado no parágrafo 2º do artigo 11 da lei 9.648 de 98. E no inciso 1 do artigo 13 da lei 10.468 de 2002. Com relação a essa contribuição, o posicionamento da comissão de situação foi aproveitamento não aceita. Justificativa, dada a época, que o proponente deverá considerar na receita fixa todos os benefícios garantidos pela legislação vigente e que esteja submetido, inclusive, quanto à perspectiva de extinção dos citados benefícios. Em 26 de setembro e em 27 de outubro de 2005, a CGTE alertou o Ministério de Minas Gerais de que este não deveria incluir no custo variável de operação, o COP, do empreendimento à parcela correspondente ao combustível, uma vez que o gerador teria seu custo reembolsado. Caso isso fosse considerado, isso afetaria negativamente a competitividade do empreendimento no leilão, vista sua influência no resultado do índice custo-benefício ICB. Em 26 de outubro de 2005, foi aprovado o edital do leilão 02-2005. O item 15.6 do edital desse leilão estabeleceu que a receita fixa, informada, independente da quantidade dos lotes ofertados, é de responsabilidade exclusiva do proponente vendedor e deverá abranger todos os componentes a que se destina a cobertura, dentre outros. Custo decorrente do consumo de combustível e manutenção do empreendimento correspondente à declaração de inflexibilidade. No adendo número 6, esclarecimento desse edital, foi apresentado o questionamento realizado sobre a utilização da possibilidade de reembolso dos custos relativos a CCC no cálculo das receitas fixas e variáveis conforme exposto abaixo. Diz lá o questionamento. Algumas usinas termoelétricas dispõem de dispositivos legais que lhe assegurem determinados benefícios relacionados ao combustível que utilizam. Por exemplo, o reajuste do preço de combustível, gás natural, das termoelétricas do PPT, cláusula 7 do CCAR de disponibilidade. Aí vem a pergunta. As UTEs, a carvão mineral, poderão se utilizar da possibilidade de reembolso dos custos relativos ao combustível primário e secundário pela CCC no cálculo de suas respectivas receitas fixas e variáveis para o cálculo do ICB na competição do leilão? Essa foi a pergunta e a resposta foi observar a legislação pertinente. Bem que poderia ter tido uma resposta mais clara. Em 16 de dezembro de 2005, a CGTE sagrou-se vencedora do leilão 2-2005, negociando 292 megawatts médicos na UTEA Candidata 3, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2010. O aviso de adjudicação desse leilão, publicado em 26 de dezembro de 2005, apresentou as seguintes recomendações. que no fechamento da audiência pública 40-2005, que trata da representação na CCE das usinas contatadas por disponibilidade, seja vedado o recebimento em duplicidade dos custos dos combustíveis associados às usinas termoelétrica Andiota 3 e Jacuí, pois tais custos já serão ressarcidos pela CCC barra CDE. Esta última nos termos do artigo 13 da Lei nº 10.468, de 2002. Para as usinas listadas na recomendação A, conste de seus respectivos CCAR por disponibilidade a exigência de que os vendedores deduzam de suas faturas mensais os valores recebidos sob a forma de CCC barra CDE. Essa foi a recomendação. Nesse sentido, a SCG comunicou à CGTE em 29 de dezembro de 2005 que os CCAR a serem assinados seriam modificados, incluindo-se o item 7.3.3, transcrito abaixo. Essa modificação seria no sentido de estabelecer que as usinas que têm direito ao recebimento de cotas provenientes da conta de consumo de combustível fósseis CC ou da CDE deverão deduzir de suas faturas o valor percebido sob esses títulos conforme tratado em regra de comercialização específica. Sobre essa questão, a CGTE manifestou-se em 9 de janeiro de 2006, afirmando que iria avaliar a proposição e se pronunciaria oportunamente. Assim, em 16 de janeiro de 2006, a empresa apresentou sua discordância quanto à adoção da redação proposta, elencando, para tanto, as seguintes razões. A redação proposta imputará ao gerador tributação sobre o valor do combustível ressarcido pela CCC e CDE, alterando as condições de viabilidade prevista para o empreendimento. Também que tal alteração em data posterior ao encerramento do processo licitatório poderá ser questionado pelos órgãos de controle federal, aos quais a CGTE está submetida e a inspeções. E também que já há regramentos satisfatórios no CCAR, bastando que sejam adotados os seguintes procedimentos, que conste do CCAR o valor das duas componentes CVU, o custo variável unitário do combustível e o de operação e manutenção. Que o faturamento da cobrança pela geração superior à inflexibilidade tenha por base a utilização apenas do componente CEI, do custo combustível. E que o ressarcimento do combustível para cobertura da geração superior à inflexibilidade seja realizado de forma idêntica ao praticado para as usinas existentes, mediante o encaminhamento comprobatório das notas-faturas de aquisição junto ao fornecedor de combustível. Em 20 de junho de 2006, a ANEL aprovou, por meio de resolução normativa nº 223, as regras de comercialização de energia elétrica referente à contabilização do CCAR por disponibilidade. Em 17 de julho de 2006, o Ministério de Minas e Energia autorizou, por meio de portaria 181, a CGTE a ampliar a capacidade instalada da central geradora termoelétrica denominada Presidente METS com a implantação da fase C, TE Candidata 3. Em 25 de julho de 2006, a CEM e a SCG informaram a CCE que a CGTE havia manifestado sua discordância quanto à redação prevista para a subclauso 7.3.3. Não quanto ao seu mérito, mas com relação à forma adotada, alegando que a redação proposta permitiria dupla interpretação, podendo resultar em tributação sobre o valor do combustível ressarcido pela CCC e CDE, alterando as condições de viabilidade do projeto. Assim, essa superintendência solicitaram a substituição do termo faturas por receita de venda, esclarecendo que, dessa forma, ficaria caracterizado que os empreendimentos com direito ao ressarcimento dos custos de combustível via CCC e CDE, não receberiam seus custos variáveis em duplicidade. Então, a sugestão foi tão somente para mudar o termo faturas por receita de venda. Em agosto de 2006, foram firmados o CCAR na modalidade de disponibilidade de energia elétrica associados ao empreendimento do TEC, a candidata 3. Em 5 de agosto de 2008, a ANEL aprovou, por meio de resolução normativa 328, as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis à apuração da receita de venda do CCAR por disponibilidade. Em 17 de setembro de 2008, a CGTE foi autorizada, por meio de portaria 304-2008, do Ministério de Minas e Energia, estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação da mencionada central geradora. Em 24 de abril de 2009, a CGTE solicitou a extensão do prazo para entrada em operação comercial da UTR Candiota 3 em 12 meses. Em 19 de agosto de 2010, o cronograma de implantação da UTR Candiota 3 foi alterado por meio do despacho de 2.409-2010 da SCG, prevendo-se, na ocasião, o início da operação comercial da usina até 1º de janeiro de 2011. Em 22 de setembro de 2010, a CGTE requeriu ao ANEL que fossem tomadas as medidas necessárias visando estabelecer os procedimentos para reembolso dos custos de combustível da usina Candiota 3. Em 19 de outubro de 2010, a CGTE esclareceu que os custos com combustível não estavam contemplados na receita fixa do empreendimento Candiota 3, visto que seu reembolso seria feito por meio das contas CCC e CDE. Estes custos estariam previstos apenas na receita variável, motivo pelo qual a subcláusula 7.3.3 teria previsto a dedução destes custos da receita de venda no caso de geração superior em flexibilidade declarada para a unidade. Em resposta a essa questão, a SRG e SEM manifestaram seu entendimento de que as regras que nortearam o edital do leilão 02-2005 não dão amparo ao argumento apresentado pela CGTE em relação aos custos com combustível na composição da receita de venda da UTE Candiota 3, devendo, portanto, serem deduzidos tanto da receita fixa quanto da parcela variável, os valores recebidos por meio de CCC e CDE. Em 23 de novembro de 2010, a CGTE ratificou o seu posicionamento de que a companhia não incluiu o custo com combustível em sua receita fixa e solicitou a revisão do entendimento apresentado pela SRG e pela SEM, os quais, posteriormente, ratificaram sua posição. Em 1º de janeiro de 2011, a UTE Candiota 3 entrou em operação comercial. Em 27 de janeiro de 2011, a EPE esclareceu que no cálculo dos parâmetros do COP e SEC utilizados para definição do ICB, foi subtraído do custo variável unitário da usina termoelétrica o valor do benefício recebido proveniente da CDE. Ressaltou, entretanto, que para fins de despacho da usina, o valor considerado no custo variável atual, o CVU, foi declarado pelo empreendedor, ou seja, incluindo os valores relativos aos benefícios da CCC e CDE. Em 17 de fevereiro de 2011, a SEM indicou à CCE a necessidade de ajuste de contabilização relativa ao ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade durante o ano 2010, previsto no CCAR por disponibilidade. Dessa forma, a CCE comunicou em 18 de março de 2011 que as distribuidoras que celebraram CCAR relativos ao empreendimento Candidata 3 estavam autorizadas a compensar seus créditos com o pagamento da receita de venda de seus contratos por disponibilidade ou adotar outras medidas que entendessem cabíveis para a cobrança de tais valores. Em 25 de março de 2011, a CGTE apresentou a ANEL manifestação solicitando o cancelamento do ressarcimento anual devido pela geração abaixo da inflexibilidade contratada, calculada para 2010, formando ter contratado disponibilizado 292 MW médio mensais nesse período e que não houve ressarcimento da compra de combustível através da CCC, não gerando assim prejuízo aos distribuidores. Em 30 de março de 2011, a CGTE apresentou o pedido de reconsideração relativo ao reembolso do custo do combustível através da CCC e ao ressarcimento devido pela geração abaixo da inflexibilidade contratada para o ano de 2010. Em resposta, a SRG e 100, em 19 de abril de 2011, indicaram que os argumentos apresentados pela CGTE eram insuficientes para reformar o entendimento das superintendências e que o ressarcimento do custo do combustível associado à inflexibilidade não é uma penalidade, mas sim a devolução aos compradores de custos em que não incorreu ao gerador. Em 25 de abril de 2011, a CGTE apresentou recurso administrativo inonimado com o pedido de efeito expensivo, requerendo que fosse determinada a imediata expedição de orientação à CCE para que essa determinasse às distribuidoras que se abstivessem de levar a efeito à compensação relacionada à geração abaixo da inflexibilidade. Sustou também que fosse reconhecida a inviabilidade da interpretação que motivou a compensação indevida de valores atinentes ao CCAR, determinando-se às distribuidoras a devolução dos montantes já compensados ou à declaração de invalidade do procedimento licitatório 02-2005 ou ainda a declaração de invalidade da orientação dada pela ANEL, a CCE, tendo em vista a iniquidade da interpretação dada à subclausia 7.3.3. Iniquidade. Em 4 de maio de 2011, foi concedido o efeito expensivo requerido. Em 17 de maio de 2011, o Ministério de Minas e Energia, eu diria de maneira voluntária, com o objetivo de contribuir para a elucidação do assunto, encaminhou cópia da nota técnica 02-2011 da Secretaria de Energia, a qual concluiu que a redução da fatura da receita de venda do CCAR por disponibilidade em montante correspondente aos valores percebidos a título de subsídio da CCC e CDE para cobertura dos custos de combustível com a geração inflexiva, é equivocada. Essa foi a opinião manifestada pelo Ministério de Minas e Energia. Em 28 de junho de 2011, a CEM analisou, por meio de nota técnica, os pleitos apresentados pela CGTE, concluindo por seu não provimento. Estado a se pronunciar, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo não conhecimento do recurso interposto, uma vez que não impugna ato administrativo específico. Contudo, tendo em vista a possibilidade de a diretoria da ANEL conhecer do recurso, concluiu pelo seu desprovimento, destacando, entre outros, que a recorrente celebrou validamente o CCAR e, portanto, submete-se ao disposto na cláusula 7.3.3 e 5.12 desses contratos. Em 5 de janeiro de 2012, a Eletrobras informou ter promovido o reembolso à CGTE de R$ 54.193.000, pouco mais que isso, referente aos custos de janeiro a outubro de 2011, dos combustíveis comprados pela CGTE para utilização na UTEC-Andiota 3. Posteriormente, em 14 de março de 2012, declarou também por ter promovido o reembolso de outros R$ 12.563.000,00, referente aos custos com combustível incorridos pela usina no período de novembro a dezembro de 2011, assim, cobrindo o período de 2011 a somatória desses dois valores. Em 21 de março de 2012, a CEM e a CRG apresentaram o seu entendimento sobre a devolução dos valores recebidos à título CCCCDE para o ano de 2011, sobre o ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade contratual para os anos 2010 e 2011. Em 27 de março de 2012, a CGTE apresentou manifestação questionando o cálculo do ressarcimento associado à geração abaixo da inflexibilidade relativo ao ano de 2011, solicitando a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de que distribuidoras sejam notificadas para que se abstenham de levar efeito à compensação associada a essa situação. Em 20 de abril de 2012, o diretor-geral Daniel decidiu não conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao requerimento administrativo formulado pela CGTE, por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273-2007. Em 16 de maio de 2012, ao verificar que, durante o ano de 2010, a CGTE percebeu a receita fixa da UTE a candidata 3, embora se encontrasse em situação de atraso com relação às suas obrigações comerciais estabelecidas em seus respectivos CCARs, solicitei dessa empresa a apresentação de suas considerações sobre a eventual aplicação do disposto na Resolução Normativa 165-2005 com relação aos valores a serem considerados para fins de repasso aos contratos de venda originais associados à UTE a candidata 3 durante esse período. Em resposta, a CGTE solicitou o afastamento da aplicação da Resolução 165-2005, considerando a legítima alteração da data do início da operação da UTE a candidata 3, que os contratos celebrados com os distribuidores foram integralmente cumpridos, a inexistência de prejuízo ao sistema e as regras de regulação setorial vigentes, a jurisprudência administrativa, bem como princípios jurídicos incidentes. Em 28 de junho de 2012, a CGTE apresentou memoriais reforçando os seus argumentos já apresentados anteriormente. Esse é o longo relatório. A sustentação oral será feita pelos doutores Ricardo Zamora e Alexandre Corvelo, ambos representando a companhia de geração térmica de energia elétrica. Senhor diretor-geral, demais diretores, bom dia. Vou falar rapidamente, na verdade foram duas matérias nesse relatório, uma a maior matéria, que tomou o maior tempo, e uma matéria bastante pequena, que é relativa ao cálculo do valor da penalidade pelo não atingimento da inflexibilidade. Como nós não atingimos em 2011 a inflexibilidade, a regra manda que se adote como critério de cálculo do valor da penalidade, um dos seguintes valores, o maior, ou o PLD do submercado de localização da usina, ou o CVU. A regra que foi aplicada, aplicou o CVU porque era o maior. Ocorre que aplicou o CVU porque era o maior, porque o CVU não foi expurgado, conforme determina a cláusula 733, não foi expurgado do valor do benefício CCC ou CDE. Logo, ficou maior. Na verdade, a aplicação correta, e eu vou falar apenas sobre isso, da regra, deveria determinar que para se apurar o CVU relativamente ao ano de 2011, esse valor deveria ser expurgado. Se esse valor for expurgado, não se deve, portanto, aplicar o CVU, mas o valor do PLD do submercado, que passa a ser, com a aplicação e o cálculo correto do CVU de 2011, passa a ser o maior valor. E, portanto, o valor do cálculo da penalidade pelo não atingimento da inflexibilidade em 2011, deve levar em conta o PLD do submercado, e não o CVU. Como o CVU foi calculado, na nossa opinião, respeitosamente, de maneira equivocada, ele restou maior, quando, na verdade, ele é o menor. Portanto, há um problema de cálculo aí. Eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, vou passar para o meu colega, para abordar a problemática maior, que tomou a maior parte do relatório. Só quero aduzir um argumento com relação a essa discussão principal. Os senhores sabem que a norma que fixa o benefício, o benefício CCC, CDE, é uma norma cujo objetivo é dar competitividade para aquelas empresas, para aquelas concessionárias que são beneficiárias. Logo, se nós entrássemos no leilão e colocássemos no nosso preço este valor, nós estaríamos abrindo mão de um benefício legal, cujo objetivo da norma, cuja teleologia da norma, é emprestar competitividade para o empreendimento. Então, se nós agíssemos, como alguns entendimentos se fazem, nós estaríamos abrindo mão de um benefício legal. Inclusive, como empresa pública, não podemos fazê-lo. Mas essa matéria eu vou passar para o doutor Alexandre, meu colega, que vai abordar. Muito obrigado. Bom, então, indeferido a nossa dobrada de tempo para a sustentação oral, eu continuo aqui, onde o meu colega terminou. Então, em primeiro lugar, gostaria de saudar os membros da diretoria, já passando a palavra para o mérito do tema. Bom, a CGTE, conforme foi bem demonstrado no relatório, durante todo o desenrolar desse fato, agiu de boa fé, apresentou a documentação conforme a EPE determinava, apresentou os cálculos previamente ao estabelecimento da proposta, conforme o edital determinava, e não por isso teve essa proposta classificada ao final. Bom, classificada a proposta que foi apresentada, de acordo também com os esclarecimentos, e isso já foi, inclusive, objeto de reuniões na presença da diretoria e dos membros da superintendência, foi dito e reafirmado para a CGTE que ela deveria seguir a legislação vigente, o que determinava a legislação. A legislação determina não só a CGTE, mas a ANEEL também, que respeite o benefício que foi concedido pela lei. E isso foi feito. O problema, e até mal levantado, data vênia, pela Procuradoria, em relação à inespecificidade do nosso recurso, simplesmente é o fato de que a ANEEL, depois de celebrar os contratos, depois de encerrar um certame licitatório, apresentou uma interpretação que é divergente com a interpretação natural e única possível em relação ao benefício que possuía a CCE. Então, rapidamente, só para frisar a boa-fé do agente nesse caso, nós temos a legislação que permitia, assim, ofertar sua proposta, o Ministério de Minas e Energia, em mais de uma oportunidade, manifestou conformidade à interpretação que a CGTE atribuiu ao modo de estabelecimento do cálculo para a proposta no leilão. A própria EPE, em momento algum, manifestou desconformidade aos procedimentos que foram levados a efeito na oportunidade do leilão. Além disso, e isso foi muito bem, de forma ealina trazida no relatório do relator, a questão da resposta aos questionamentos. Então, a usina de Acuí havia feito o questionamento, depois a CGTE também fez esse questionamento, e a orientação foi respeitar a legislação pertinente. No entanto, encerrado o certame, às vésperas de celebração do CCAR, veio uma mudança, mudança essa que não é negada pela ANEL. Em momento algum, esse fato sequer consta do parecer da Procuradoria, mas é verdade que a ANEL não desconhece que ela mudou as regras do jogo depois do jogo encerrado. Essa é a grande verdade. E isso foi feito num primeiro momento, e respeitado de novo pela CGTE, que reiteradas vezes disse, olha, como nós vamos nos portar agora que existe uma dúvida com relação a essa mudada de regras do jogo. O que fez a CGTE a todos os momentos? Enviou ofícios, fez o requerimento expresso de manifestação dos órgãos técnicos, disse que se propunha a seguir isso, desde que fosse respeitado o benefício concedido pela lei. E a CGTE fez isso de uma forma muito tranquila, e foi trazida aqui no relatório pelo relator. O que cabia a CGTE e a ANEL fazer nesse novo cenário, criado, repisa-se, pela ANEL? Interpretação conforme. Ora, existe uma norma setorial que dá um benefício, existe um leilão que foi realizado, existem já atos jurídicos praticados pós-leilão, o que deve-se fazer? Interpretação conforme. Logo, a nova cláusula, a subcláusula, que foi inserida lá no 7.3.3 do CCR, deveria ser interpretada de que modo? Conforme a legislação pertinente, o que também foi dito pela própria ANEL, mas conforme a regra que dava o benefício para a CGTE. Isso, data máxima vênia ao trabalho técnico, que foi exaustivo, nesse caso, em diversas manifestações, não pode ser implicado, ou implicar hoje a CGTE, a um prejuízo de próximo de R$ 90 milhões, sendo que a CGTE, em todos os momentos, isso está comprovado nos autos do processo, agiu de acordo com as orientações que foram dadas pré-leilão, durante o leilão, e de acordo com a legislação pertinente. Mais a mais, também foi demonstrado no processo, que hoje, imputar esse prejuízo a um empreendimento que é beneficiado pela lei, e que é um empreendimento diferente, sim, porque a lei disse, não é a ANEL, que não teria essa competência, e não é o próprio agente que invoca para si essa diferença. A legislação tratou como diferente. O Ministério reconheceu como diferente. E agora, cabe à ANEL, simplesmente, como entidade reguladora, aplicar a interpretação conforme a legislação determina. Como foi dito antes, não há prejuízo setorial, há um prejuízo, sim, para o agente, e esse prejuízo vai implicar, obviamente, na inviabilidade do empreendimento. Isso foi demonstrado matematicamente nos autos. Há uma inviabilidade inafastável, se levar do efeito a interpretação dada pelos órgãos técnicos, com a vênia do entendimento destes órgãos. O fato é que, do ponto de vista jurídico, se levar do efeito hoje a decisão, conforme proposta pela superendência técnica, o empreendimento será inviabilizado, a ANEL levará a efeito a uma interpretação manifestamente ilegal, desproporcional, e vai implicar na inviabilidade completa, até do próprio leilão que foi levado a efeito naquela oportunidade em 2005. Foi, inclusive, objeto de manifestação, e foi comprovado isso, depois, no parecer do Ministério de Minas e Energia, que não havia outra forma de se compreender no sistema o empreendimento de candidata, se não fosse concedido esse benefício. Sem a concessão do benefício, sem o reconhecimento do benefício, na forma que ele havia sido proposto inicialmente, não haveria nem a possibilidade de ingresso do agente no leilão, nem haveria a possibilidade de ofertar algum tipo de proposta para a participação. Então, com base na demonstração tranquila de boa-fé do agente, com base na demonstração de que não existe dano setorial se levar a efeito a essa interpretação que busca afastar o ônus imputado a CGTE, com base nos preceitos regulatórios vigentes, a gente pede aqui, reitera o pedido de provimento para o recurso manejado. Obrigado. Procuradoria. Esse caso aqui, no que está sendo colocado a discussão da diretoria, essencialmente tem, principalmente, esses dois pontos destacados na sustentação oral. E eu vou centrar-me mais aqui em relação ao que efetivamente foi examinado pela Procuradoria, e o parecer 580 foi de 2011. Então, a maior parte dessa discussão em relação à inflexibilidade ocorreu numa instrução que depois foi se alongando no último ano. De fato, o principal ponto examinado pela Procuradoria é essencialmente essa discussão que está se trazendo aqui em relação ao tratamento do custo de combustível ao longo desse contrato. E vejo aqui que tem até uma semelhança, nesse caso, na interpretação do dispositivo legal, com o tratamento que a agência deu quando dispôs sobre o WOC das distribuidoras do Norte e Nordeste. O que tem em comum aqui é a interpretação do dispositivo legal, que traz um benefício, de forma a vedar que esse benefício seja considerado em duplicidade. Então, a gente volta aqui, na verdade, a uma discussão que ocorreu em 2005. Como se dá tratamento a esse combustível? O edital dizia que, no custo, isso deveria ter sido considerado. Uma das contribuições que foram colocadas na audiência pública era que esse custo não deveria ser computado na receita. E essa contribuição não foi aceita. Então, a conjugação dos esclarecimentos e dos adendos que foram feitos ao edital com a própria norma que leva à consideração desses custos, só pode chegar à conclusão que, efetivamente, a ANEL chegou. Por que esse dispositivo só foi inserido depois do edital, que se alega aqui como uma ilegalidade? É que, na verdade, só depois do edital que se verificou que uma das vencedoras foi uma que fazia jus ao recebimento de combustível pela CCC ou CDE. Então, por conta disso, foi inserido o dispositivo no CCAR, a natural consequência do fato de que uma empresa, naquelas condições, havia vencido aquele leilão. Então, a procuradoria examinando isso, conjugando essas considerações com o dispositivo do edital, entendeu que não havia ilegalidade em se colocar essa subcláusula 7.3.3 no CCAR. Então, toda essa discussão, na verdade, remonta a 2005, e, naquele momento, se fixou esse entendimento, o agente foi chamado a assinar o contrato e assinou o contrato. Dessa forma, não há muito espaço para hoje se rediscutir um tema que foi abordado em 2005 para se chegar à conclusão da necessidade de inclusão dessa subcláusula para assinatura no CCAR, que já foi efetivamente assinado pelo agente. Então, a procuradoria até não enxergou a ilegalidade. Ele assinou sem ressalva, senhor? Não, na verdade, não há nem espaço para essa possibilidade de assinatura com ressalva. O que se coloca ali é a cláusula e ele aderiu a essa cláusula. Mas, nesse ponto, doutor Nelson, vale destacar o seguinte. Doutor, me perdoa antecipar, como o doutor Nelson levantou uma questão que agora é respondida pelo procurador-geral, a assinatura do contrato se deu, se não me engano, no parágrafo 10 do relatório, está dito. A assinatura do contrato se deu com a ressalva, embora não haja previsão de ressalva, mas houve com a ressalva, ela se deu em 29 de... Na verdade, em 29 de dezembro de 2005, houve a comunicação pela SCG de que seria incluído no CCAR, depois de realizar o edital, essa cláusula que consta aqui, transcrita pelo doutor meu, no parágrafo 10. Então, nessa data, a SCG comunicou. O que nos faz pensar, certamente, o que nos faz concluir, que a assinatura se deu ainda depois dessa data. Aí, no parágrafo 20 do voto do doutor Romeu, tem uma menção de que, em 19 de... Em 22 de setembro de 2010, a CGTS se insurgiu contra a aplicação daquela cláusula. Ou seja, o prazo de 5 anos para se questionar o que está disposto no contrato não está superado. Então, eu penso que pode, sim, essa questão ser tratada, não tem falta de espaço para o tratamento da questão. De fato, considerando esses pontos, a Procuradoria entendeu que não havia ilegalidade, até seguindo a mesma linha do que aconteceu aqui nos casos de Sudã e Sudene, para evitar que houvesse a percepção e duplicidade, nesse caso, desse benefício legal. Então, portanto, na opinião da Procuradoria, é de se aplicar a cláusula 7.3.3, que não enxerga ilegalidade na sua inclusão no CCAR. Inicialmente, cabe destacar que o documento Recurso Administrativo Inonimado, apresentado pela CGTE, não se insurge contra nenhum ato administrativo específico, mas, sim, com relação à interpretação dada pela CEM e pela SRG, as regras contratuais e as regras e procedimentos de comercialização. Dessa forma, conforme a análise da PGE, em não havendo ato impugnado, cabe falar da admissibilidade do recurso interposto. Entretanto, dada a natureza dos questionamentos apresentados e o possível impacto sobre o empreendimento, decido conhecer da manifestação da CGTE com base no exercício direito de petição. Assim, passo a analisar os requerimentos apresentados. O primeiro diz respeito à consideração dos benefícios da CCC Barça e Dena na receita fixa. Em seu recurso, de 23 de abril de 2011, a CGTE requereu a declaração de invalidade do procedimento licitatório 02-2005, motivado pela alteração das condições editalistas, posteriormente à classificação e adjudicação das propostas, uma vez que a subcláuse 7.3.3 não foi originalmente prevista no edital do leilão. Sobre essa questão, a PGE afirma ser descabida a análise da legalidade do leilão 02-2005, uma vez já ter sido superado o óbvio temporal estabelecido no artigo 54 da Lei nº 9.784-99, a qual rege os procedimentos no âmbito da administração pública federal. Assim, tendo-se transcorrido mais de cinco anos, desde a publicação do aviso de adjudicação até o protocolo do recurso pela CGTE, a data de presunção da boa-fé inclui, e dada a presunção de boa-fé, incidiu o prazo decadencial para se cogitar a anulação do aviso de adjudicação, não cabendo questionar sua legalidade. Assim, com relação ao mérito de se considerar dos benefícios da CCC-CDE na receita fixa, cabe inicialmente resgatar o disposto no edital do leilão 02-2005. Ele diz lá que a receita fixa, informada, é de responsabilidade exclusiva do proponente vendedor e deverá abranger todos os componentes a que se destina a cobertura, dentre outros, custo decorrente do consumo de combustível e manutenção do empreendimento correspondente à declaração de flexibilidade. O entendimento associado a esse enunciado foi claramente apresentado na análise das contribuições da audiência pública 26-2005, que versou sobre o aprimoramento do edital do leilão 02-2005, ao decidir sobre a proposta apresentada por um agente de se incluir no texto do edital o escurecimento a respeito de que, na receita fixa, a ser informada pelo proponente vendedor, não deverá estar contemplado o custo correspondente ao custo de combustível decorrente da inflexibilidade. para as usinas que perceberiam o benefício da CCC e da CDE. A NEL declarou não aceitar essa redação, uma vez que o proponente deverá considerar, na receita fixa, todos os benefícios garantidos pela legislação vigente e a que esteja submetido. Dessa forma, tem-se claro que, na receita fixa dos empreendimentos, os proponentes deveriam, sim, incluir o valor destes benefícios. Esse assunto foi também alvo de questionamento específico da CGTE na fase de esclarecimento do edital. Na ocasião, a empresa perguntou se a UTEs, a carvão mineral, poderiam se utilizar da possibilidade de reembolso dos custos relativos ao combustível pela CCC do cálculo de suas respectivas receitas fixas e variáveis para o cálculo do ICB na competição do leilão. Aqui a comissão de licitação respondeu apenas que deveria ser observada a legislação pertinente. Embora a posição apresentada pudesse ter oferecido conteúdo mais claro, os elementos anteriormente citados eram suficientemente para esclarecer, era suficiente para esclarecer que, na receita fixa, deveriam estar incluídos os custos com combustíveis. Por outro lado, a CGTE argumenta que, no relatório da Comissão Especial de Licitação, de 19 de dezembro de 2005, essa observou que o valor do ICB de R$ 124,67 por negócio de hora, da UTE, candidata 3, foi calculado pela EPE sem considerar o montante a ser reembolsado pela CCC CDR. Dessa forma, significa que o combustível é fornecido de forma gratuita, o que não é verdade. Caso fosse somado os custos de combustível, os valores seriam de R$ 165,95 por negócio de hora. A CGTE entende que, a partir do texto acima, resta claro que a receita fixa não consta o custo do combustível, pois, para atingir o ICB de R$ 165,95, deveria ser acrescida a receita fixa, indicada pela empresa, o valor dos combustíveis, pois a parcela K da forma do ICB, calculada a partir do COP e do SEC, permaneceria inalterada. Cabe aqui lembrar que o ICB é definido por três parcelas. A receita fixa é requerida pelo empreendedor, a quantidade de lotes ofertado para o ACR, a parcela K relativa à cobertura dos custos variáveis da operação e custos econômicos no mercado de curto prazo, o SEC. Para os empreendimentos que têm direito ao subsídio da CCC barra CDR, a metodologia aplicada pela EPE, para a definição do COP, retira do custo variável o valor do benefício percebido, o que ocasiona uma vantagem competitiva dessas usinas em relação aos demais. Assim, fica claro que o valor de ICB calculado pela EPE não considerou o montante a ser reembolsado pela CCC barra CDR, na parcela associada com a geração acima da inflexibilidade. Se não houvesse sido descontado este valor, o ICB seria maior, tornando a usina menos competitiva. Essa situação fica mais clara. ao notar a consideração da comissão de que o valor de R$ 165,95 por negócio de hora, representa o custo final para o consumidor quando tais usinas forem despachadas acima de suas inflexibilidades. Ou seja, a comissão estava se referindo à parcela variável da receita da UTE. Nesse cenário, o aviso de adjudicação desse leilão recomendou que, no fechamento da audiência pública que discutiu as regras de comercialização relativas ao CCAR, por disponibilidade, fosse vedado o recebimento em duplicidade dos custos dos combustíveis associados à usina termoelétrica Andiota 3, pois tais custos já seriam ressarcido pela CCC barra CDR. Além disso, recomendou também que deveria constar de seus respectivos CCAR, por disponibilidade, a exigência de que fossem deduzidas de suas faturas mensais os valores recebidos sob a forma de CCC barra CDR. Isso, então, todas essas providências foram tomadas em função dessa recomendação lá no aviso de adjudicação. Destaco que tal posicionamento, constante do aviso de adjudicação, é amplo, não se referindo apenas à parcela variável, e reflete o entendimento apresentado anteriormente. Assim, incluiu-se no CCAR a subcláusula 7.3.3, alterando-se apenas a expressão faturas por receita de venda, uma vez que, conforme apontado pelo agente, a redação anterior poderia imputar tributação sobre o valor do combustível ressarcido pela CCC e CDR, alterando as condições de viabilidade prevista para o empreendimento. Ou seja, aqui o foco da preocupação era mais a incidência de tributos em função da expressão usada. Então, as usinas que têm direito ao recebimento de cotas provenientes da conta de consumo de combustível fósseis CC ou CDR, deverão deduzir de suas receitas de venda o valor percebido sob esse título, conforme tratado em regras de comercialização específicas. Essa foi a cláusula. A CGTE questionou que tal subcláusula está inserida na cláusula que trata especificamente da parcela variável e que, dessa forma, não alcançaria a receita fixa do empreendimento. Entretanto, o próprio edital é claro ao definir receita de venda como o valor de remuneração anual correspondente ao somatório da receita fixa e da parcela variável. Conforme previsto nos CCARs, o agente vendedor obriga-se ao cumprimento do previsto no contrato e ao atendimento da legislação aplicável, inclusive as regras e procedimentos de comercialização. Nesse sentido, as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis à apuração da receita de venda do CCAR por disponibilidade foram aprovadas por meio da Resolução Normativa 328-2008, onde se estabeleceu, alinhado com o disposto no edital, que a usina que possui direito ao recebimento de cotas provenientes da CCC ou CDE, terão deduzido de sua receita de venda os valores percebidos sob esse título. Além dessas questões, a CGTE também citou as notas técnicas da EPE, que abalizaram a formulação das propostas para o certame. No ponto em que tratam da metodologia para a usina termoelétrica, com direito a subsídio pela CDE, onde destaca aquela nota da EPE, que a CDE foi criada pela Lei 10.468-2002, com o intuito de incentivar fontes alternativas de produção de energia, entre outras, contempla usinas termoelétricas que utilizam o carvão mineral nacional. Logo, o cálculo da parte variável ICB, o CAR, que estima os custos futuros para a CR das térmicas contratadas, deve considerar o valor que as usinas receberão a título de subsídio. A estratégia de cálculo do COP, adotada para estes empreendimentos, foi despachar a usina pelo seu custo real. Porém, a valorização do custo de operação esperado foi abatida do valor subsidiado. A CGT argumenta que alinhou a formatação de seus cálculos para a formulação de sua proposta, de acordo com a singularidade da situação de seu custo, em vista da existência de benefícios dirigidos ao empreendimento e sua operação. Ponderou ainda que os benefícios a que faz direito têm como objetivo de conferir vantagem competitiva com relação a outras fontes, o que guardaria coerência com o fato de que ela não teria considerado o valor do combustível na receita fixa. Não pare dúvidas sobre o fato dos benefícios associados à CCC e CDE terem sido deduzidos do valor do custo variável para determinação do parâmetro K, conforme exposto no texto da EPR. Entretanto, tal redação não dá para a consideração da CGT de que deveria ter deduzido estes valores de sua receita fixa, sendo que a empresa deveria ter observado o que está expresso no edital e devidamente esclarecido na análise das contribuições que este recebeu, conforme já comentado anteriormente. No leilão em questão, tal vantagem competitiva se traduziu exclusivamente na definição de sua parcela variável. Ademais, a análise realizada pela SRG e pela SEM, com o apoio da SRE, com o objetivo de embasar a presente análise, concluiu que a consideração de que o valor dos citados benefícios teria sido incluído na receita fixa é compatível com o valor dessa receita fornecida pela CGT. De qualquer forma, cabe lembrar que a receita fixa é de total responsabilidade do agente, que pode apresentar valores superiores ou inferiores às suas despesas efetivas, como resultado de uma estratégia de participação no leilão, podendo declarar, por exemplo, um valor maior de CVU e um lance menor de receita fixa, por exemplo. Dessa forma, o que cabe a ANEL é garantir que as regras e procedimentos estabelecidos sejam cumpridos, o que no presente caso implica em garantir que os custos com combustível não sejam recebidos em duplicidade, uma vez que, conforme a edital, esses deveriam ser considerados na definição da receita fixa. De todo o exposto, considerando que, conforme previsto no edital, o custo com combustível deve estar presente no valor da receita fixa, que o aviso de adjudicação estabelece que seja vedado o recebimento em duplicidade dos custos de combustíveis associados à usina termoelétrica Andiota 3, pois esses já serão ressarcidos pela CCC barra CDE, que as regras de comercialização preveem o desconto de tais benefícios da receita de venda, concordo com o entendimento apresentado pelas áreas técnicas, que devem ser deduzidos, tanto da receita fixa quanto da parcela variável, os valores recebidos por meio da CCC barra CDE. Outro aspecto de respeito, o ressarcimento pela geração abaixo da inflexibilidade em 2010. Então, outro ponto questionado pela CGTE diz respeito à orientação da senha CCE em 17 de fevereiro de 2011 sobre a necessidade de ajuste da contabilização relativa ao ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade durante o ano 2010, o que motivou o comunicado da CCE às distribuidoras que celebraram o CCAR relativos ao empreendimento Andiota 3, indicando que esses estavam autorizados a compensar seus créditos com o pagamento da receita de venda de tais contratos por disponibilidade. Preliminarmente, cabe destacar que a CGTE entendeu ter ocorrido violação dos princípios do contraditório da ampla defesa por não ter sido comunicada antecipadamente sobre a orientação encaminhada, não tendo oportunidade de se manifestar a respeito. Entretanto, conforme observado pela PGE, comandos executórios dirigidos à CCE independem de oitiva das partes afetadas. Sobre o mérito da orientação da CCE, essa se deu pelo entendimento da SEM de que a prorrogação do cronograma causou um descasamento de prazo com relação ao previsto no CCAR. Nessa situação, a empresa recompôs seu lastro e percebeu a receita fixa prevista em seus contratos. Entretanto, existe previsão contratual que estabelece que, aí diz lá o item 5.12, que a verificação mensal de valores de energia em montantes inferior aos de energia contratada, associada à declaração de inflexibilidade, sujeitará o vendedor a ressarcia ao comprador, na forma prevista na regra de comercialização específica, os montantes não entregues valorados ao maior valor entre o PLD, médio mensal do submercado da usina, que compõe o laço de venda do vendedor, e o custo variável unitário em reais por megóte hora. Assim, ao se efetuar a apuração dos insuficiências da geração inflexível em janeiro de 2011, relativo ao ano de 2010, a C entendeu que a UTE, a UTE, a UTE, deveria ressarcir a totalidade de sua inflexibilidade, uma vez não ter entrado em operação comercial ao longo desse período. Valorada ao maior valor entre o custo variável mensal e a média do PLD de janeiro. A grosso modo, a situação apresentada poderia levar a CGTE a não perceber nenhuma receita, apesar de ter adquirido o laço para honrar seus contratos, o que se configura como medida desproporcional. Contra essa questão é que se insuja a CGTE, afirmando que recebimento de energia sem o correspondente pagamento ocasionaria o enriquecimento ilícito da distribuidora. Ponderou ainda que a penalidade aplica-se apenas em caso de indisponibilidade ou atraso, que não é o caso. Além disso, a CGTE argumentou também em seu pedido de reconsideração que houve a prorrogação da data de entrada e operação comercial da UTE a candidata 3. Em 2010, não ocorreu qualquer programação de geração comercial pelo INS, não havendo assim flexibilidade despachada. Alega também que não recebeu em 2010 qualquer ressarcimento de combustível através da CCC e adquiriu e entregou montante de energia equivalente a 292 megawatts médio mensais durante todo o ano de 2010, valor superior à sua inflexibilidade de 210 megawatts médio. Em sua análise, a CEM argumentou que o ressarcimento não é penalidade, mas sim a devolução aos compradores de custo em que não incorreu ao gerador. E que, não obstante este fato, por constituírem parte da receita fixa do empreendimento, foram faturados mensalmente pelo gerador contra distribuidores e compradores. O fato de o gerador ter cumprido sua obrigação referente à apresentação de laço não o libera do atendimento das demais cláusulas do CCR. Essa é a argumentação da CEM. De fato, de forma diversa a esse posicionamento da CEM, considero que a aplicação do ressarcimento por geração abaixo da inflexibilidade, nesse caso, não se mostra adequado. Basicamente, pelo fato de uma da usina não se encontrar em operação no período e por ter adquirido contratos por quantidade para atender seu CCR. Nesse sentido, conforme dispõe-se o CCR, a declaração de inflexibilidade da usina é definida como um montante em megote médio correspondente à declaração de geração da usina termoelétrica, permitida para fim de cálculo de sua garantia física e programação eletroenergética do SIM, que se constituiu em restrição que leva à necessidade de geração mínima da usina a ser considerada pelo INS na otimização do uso dos recursos do Sistema Interligado Nacional. No presente caso, dada a alteração do cronograma, não havia restrição na programação eletroenergética do SIM relativa à geração mínima por candidata 3, não cabendo assim falar em geração abaixo da declaração de inflexibilidade. Por outro lado, cabe esclarecer que a alteração do cronograma de implantação da UTEA candidata 3, independentemente de ter se verificado ou não a excludente de responsabilidade, não afasta o fato da entrada em operação comercial da usina ter se dado em atraso ao compromisso comercial previsto em seu CCR. Deve-se, desta forma, aplicar o disposto na Resolução 165-2005. Deve também ser observado o disposto nas regras de comercialização para os contratos por disponibilidade, que asseguram lastro de venda suficiente para o condomínio virtual atender o CCR registrado. Caso haja insuficiência de garantia física de alguma das usinas modeladas em nome do condomínio virtual, o agente proprietário da usina deve repor esta insuficiência para o condomínio e assumir as responsabilidades contratuais e regulatórias correspondentes a essa insuficiência de geração física. Como o registro de contratos na CCR só pode ser efetuado para contrato por quantidade, deve ser necessariamente registrado contrato nessa modalidade, para suprir a falta de laço, mesmo que o CCR seja por disponibilidade. Este foi o procedimento adotado pela CGTE, que adquiriu o contrato por quantidade relativo à totalidade de sua geração física. Cabe aqui a ressalva de que a natureza da Resolução 165-2005 não é sancionatória, tendo como objetivo principal proteger o comprador da energia e o consumidor final dos impactos decorrentes do atraso do início da operação comercial de unidades geradoras. Esse entendimento está presente em diversas decisões recentes da ANEL, entre elas os casos que eu menciono que foram vários. Dessa forma, para fins de repasse aos contratos de venda, deverá ser observado o disposto no artigo 3º da Resolução 165-2005, ao contrário do que foi realizado para o ano 2010, onde a CGTE percebeu a integralidade da sua receita fixa. Além disso, por uma questão de isonomia e de forma a manter a coerência com os casos acima citados, deve-se considerar que a possibilidade de limitação do alcance da Resolução 165-2005, o que não se vincula necessariamente ao eventual reconhecimento de excludente responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina. Nesse sentido, verifica-se que a CGTE firmou e registrou contratos na CCE visando honrar o disposto em seu CCAR, adquirindo energia para substituir a que deveria estar sendo produzida pela UTECA-NJ3. Este fato, associado com a conclusão das obras sob sua responsabilidade no prazo proposto quanto à alteração do cronograma, demonstra a posição diligente da empresa. Assim, deve-se considerar para fim de repasse aos contratos de venda originais no período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 até a sua entrada em operação comercial, o menor valor entre o do contrato de substituição do lastro e o do contrato do leilão, desde que o contrato celebrado para a substituição do lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação do contrato de compra e venda. Passo, então, o dispositivo do voto. Do exposto e do que consta dos processos que é mencionado, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pleito interposto pela CGTE no sentido de ratificar a orientação da SEM à CCR de que devem ser deduzidos tanto da receita fixa quanto da parcela variável os benefícios recebidos por meio da CCC barra CDR. aplicar o disposto da resolução normativa 165-2005 pelo atraso verificado ao longo do ano 2010 afastando-se, porém, a aplicação do inciso 3 do artigo 3 desta resolução devendo ser considerado para fins de repasse nesse período o menor valor entre o contrato de substituição do lastro e o dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado de CCR desde que o contato celebrado para substituição do lastro atenda às exigências dos normas que tratam do registro homologação e aprovação do contrato de compra de energia mantendo válidos os demais dispositivos dessa resolução. E, por último, determinar a SEM que oriente a CCE quanto à não aplicação da cláusula do CCR relativa ao ressarcimento pela geração abaixo da inflexibilidade para o ano 2010. É o voto. Que discussão. Ainda bem que eu não relato o processo. Bom, é que eu tomei o primeiro parabéns pelo voto. Sem dúvida tratou das diversas questões discutidas e é um voto de fôlego. Esse é aquele voto que a gente mencionou. Ainda bem que não caiu para mim, ainda bem que a bolinha foi para outra. mas aqui tem uma tem uma questão que ela não é nova no colegiado que é essa questão de benefício. Como é que a gente aloca benefício CCC, CDE a gente sempre tem alguns processos que passam por isso. Até a relação com a lei, né? Muito complicado. Isso é uma mudança que teve no modelo. É verdade. No caso da CCC ainda é mais difícil que antes não tinha aquela previsão de que o benefício deveria ser deduzido depois isso passa com a sua própria lei. Então, aqui na CDE ainda não tem aquela previsão de dedução. Então, não é a primeira vez que a gente se depara com isso. Eu queria só fazer uma observação com todo o respeito, doutor Ricardo, quanto a questão do WOC lá no nosso caso do benefício Sudã e Sudene que a gente tratou na metodologia do terceiro ciclo de revisão. Eu não identifico naquele caso semelhança com esse e vou explicar a razão. Naquele caso nós em momento algum enfrentamos os argumentos que foram trazidos pelas distribuidoras que atuam nas regiões Norte e Nordeste com o argumento de que estaríamos buscando evitar uma duplicidade de benefícios. Nós não fizemos isso. Nós fizemos justamente o contrário. O que nós fizemos lá foi demonstrar que o benefício seria alcançado na sua plenitude caso houvesse alocação dele em favor da modicidade tarifária. Uma vez que o que se busca com aquele mecanismo é justamente incentivar o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, em nenhum momento nós negamos o benefício. O que nós dissemos lá foi que nós buscávamos fixar o walk real das distribuidoras para compensar o custo de oportunidade em que ela incorre. Então, o que nós fazemos? Acrescentamos ao walk real os tributos reais ou as alíquotas a que ela está submetida. Então, nós lá não defendemos que haveria uma duplicidade de benefícios. Então, o primeiro ponto nosso foi esse naquele voto naquela fundamentação. Olha, o walk real é 7,5 então a gente vai alocar sobre ele os tributos reais ou as alíquotas a que as empresas estão submetidas. A outra parte da nossa fundamentação foi no sentido de demonstrar que o benefício não seria anulado com o procedimento que a gente fazia. Ou seja, ele seria na verdade alcançado em sua plenitude na medida em que a tarifa seria diminuída e com isso você conseguiria atrair o maior número de empresas para a região dado que o custo tarifário seria menor. E nós todos sabemos que o custo de energia é um dos fatores de competitividade do país. A discussão da ordem do dia é justamente essa. Em terceiro lugar naquele voto nós cuidamos de demonstrar que ainda que nós dessemos um walk de 7,5 mais as alíquotas reais de maneira que a empresa ficasse com um walk real de 7,5 ainda assim a empresa teria seus benefícios e tem até as fórmulas matemáticas que mostram isso. A gente cuidou de demonstrar o seguinte se a empresa tem um lucro de... vamos imaginar que ela tem um custo operacional abaixo do regulatório então ela tem um lucro de 100 se ela está sujeita a uma alíquota de imposto de renda menor ela se apropria em maior medida daquele resultado positivo que ela tem. Então em momento algum lá nós trabalhamos em cima da noção de duplicidade de incentivo ao contrário nós cuidamos de demonstrar que o benefício lá continuava operando ainda que nós considerássemos um walk real de 7,5 então acho que se a gente fosse fazer alguma analogia com aquele caso ele em vez de infirmar ele confirmaria o argumento da CGTE porque nesse caso está muito claro a gente neutraliza os efeitos do benefício com o que nós com essa compreensão que foi alcançada pela SEMP e pela SRG e agora pelo doutor Romeu o que a gente faz é tão somente transformar o benefício num mecanismo de alocação de custo numa alternativa em que esse benefício está na receita fixa e mais ainda na CDE pagam paga por ele as distribuidoras pagam por aquele custo de combustível e a CDE vem complementando com o incentivo na alternativa em que a gente reduz da receita fixa esse valor ou seja apenas o universo de pagantes da CDE cuidam dele então a gente transforma um benefício nisso quem vai pagar pelo custo do combustível é a CDE e não as distribuidoras específicas que foram naquela contratação do leilão então aqui a gente neutraliza sim o benefício doutor Romeu tocou num ponto no voto que é importante a gente não tem que falar em tipo como é que é o negócio que é o seguinte da forma como ficou a gente reduziu da receita fixa o custo de combustível não é isso doutor me corrija se eu estiver errado portanto nós dissemos o seguinte quem paga pelo custo de combustível não são os consumidores e as distribuidoras que contrataram com a CGTE certo quem paga por ele é o universo de pagantes da CDE ou seja nós mudamos a alocação do custo de combustível não é a distribuidora e sim o pagante da CDE portanto nós transformamos aqui o benefício num mecanismo de alocação do custo de combustível vai pagar por ele o pagante da CDE e não as distribuidoras então aqui o doutor Romeu tocou no ponto que é importante o doutor Romeu falou em duplicidade de custos não de benefícios porque não tem duplicidade de benefícios tem duas alternativas de leitura uma existe o preço e sobre esse preço que já deveria considerar a CDE vamos imaginar que o preço já reflete o benefício da CDE já reflete aquele custo então ele recebe ele recupera o custo no preço isso é natural até aí não tem problema nenhum com todas as usinas acontece isso e aí vem a lei e dá um benefício então ele tem um benefício ou seja ele ganha a percepção daquele a recuperação do custo duas vezes sim uma no preço que é o padrão mais o benefício e o doutor Romeu falando voto exatamente isso recebe o custo em duplicidade é isso que acontece mas o benefício não acontece em duplicidade o benefício é um só então nesse caso na compreensão que tive o benefício é sim neutralizado mais uma vez a gente convola transforma o benefício num mero não num mero num mecanismo de alocação de custo e aí a leitura que eu fiz da situação me permite comentar só nesse ponto eu tenho esse entendimento e eu reforço essa visão porque na minha visão de fato não tem como ser diferente porque o o benefício ele é garantido e ele é pago ele é arcado pela CDE o benefício não tem jeito a CDE a lei garante que esse combustível seja pago seja ressarcido seja pago pela CDE então o universo pagante são aqueles que contribuem para a CDE e entendo eu que isso é razoável porque como foi colocado na sustentação oral só que com efeito diferente na minha percepção do que foi colocado esse benefício é de fato para permitir que essa geração seja competitiva mas ela é competitiva porque alguém arca com parte do custo da geração que é a mesma lógica do sistema isolado da CCC quer dizer se fosse deixar essa usina competir sem esse benefício ela não seria competitiva então o benefício é arcado pela CDE para que uma vez abatido do custo total esse benefício que é pago pela CDE ela se torna mais competitiva portanto lógico que ela entra no processo já abatido esse custo ela não pode depois ter esse custo de novo coberto pela receita só queria reforçar esse ponto que na minha maneira de ver é essencial para a compreensão do assunto e aqui longe de mim queria causar uma confusão quanto a isso acho que a gente tem a percepção convergente mais uma vez se não está no preço se tem que ser deduzido o preço e está apenas na CDE eu entendo que não há benefício porque a gente não tem um acréscimo de receita o que há é tão somente um mecanismo de alocação da recuperação daquele custo mas é exatamente isso para não ter confusão aqui então eu acho que aqui a gente neutralizou o benefício a leitura que eu faço e o doutor meu trabalhou em cima das cláusulas do edital do CCR a leitura que eu faço é diferente e é diferente também do que foi alegado pela empresa que a empresa disse que não incluiu esse custo na sua receita fixa minha leitura é diferente vale resgatar o seguinte o doutor meu lá no parágrafo 4 do relatório ele menciona a contribuição que foi oferecida pela CGT na verdade pela elétrica jacui era outra que devia estar na mesma situação tinha o direito também naquele momento não havia no CCR a previsão de que seria deduzida da receita fixa o valor do benefício isso foi colocado depois pela comissão e eu não vi doutor minha menção aqui isso é um aspecto secundário mas também importante não vi menção se a nova redação do CCR passou por aprovação da diretoria ou se foi uma tungada que deu no CCR por parte da comissão que deveria ter passado pela diretoria como é praxe a minuta digital da qual faz parte do CCR passa pela diretoria mas aí naquele momento em que é feita a questão pela jacui não tem a previsão de dedução aí o que pergunta a jacui é necessário que o edital esclareça que a receita fixa na receita fixa não deverá estar contemplado o custo correspondente ao combustível mais uma vez não havia previsão de dedução aí ele pergunta na minha receita fixa eu contemplo isso ou não porque dado que não existe a previsão de redução ele quer saber como é que ele propõe a receita fixa dele aí o que faz a nossa comissão é não aceita o proponente deverá considerar na receita fixa todos os benefícios garantidos pela legislação ou seja na minha leitura o que a comissão mandou fazer é considerar assim na receita fixa o benefício ou seja era assim o benefício ele perceberia no preço que é o padrão e teria o benefício legal não seria um mero mecanismo perdão pelo mero não seria apenas um mecanismo de alocação de custo então quando a nossa comissão falou não considere na sua receita fixa o valor do combustível dado que não havia naquele momento a previsão de dedução o que a comissão falou foi não considere na receita fixa assim esse benefício e o que o agente havia perguntado olha como é que eu devo fazer eu devo estirpar isso da minha receita fixa essa foi a pergunta que ele fez viu que nós falamos não não estirpe mais uma vez na época não havia aquela previsão essa leitura eu faço diferente quando a gente fez o reino técnico eu mencionei que essa é a leitura que eu tenho depois vem a né Júlio quando tu fala excluir da receita é excluir o valor ou o benefício aí de fato de novo é uma redação que poderia ter sido mais clara sem dúvida a questão está longe de ser fácil esse é um dos casos acho que mais complexos que nós já enfrentamos porque a primeira questão é complexa e a segunda também está longe de ser fácil que é aquela que eu acho em relação a qual não há maior divergência mas aí vem no parágrafo sexto e o doutor Romeu aqui no parágrafo sexto do relatório cita um item do edital e esse item diz o seguinte a receita fixa deverá abranger o custo decorrente do consumo de combustível ou seja a receita fixa tinha que embutir esse custo depois viria o benefício e aí sim ele seria um benefício mais uma vez contemplando a gente ele perceberia a remuneração no preço na receita fixa que é o que diz ir o edital e depois viria benefício e aqui quando esse edital foi inicialmente lançado também não havia a previsão de dedução aí vai o parágrafo já estou no parágrafo sétimo do voto do doutor Romeu pergunta-se mais uma vez a pergunta algumas termelétricas têm benefícios legais as UTS poderão se utilizar a possibilidade de reembolso dos combustíveis pela CCC no cálculo de suas receitas fixas aí manda observar a legislação penente não ajuda em nada mas e qual a leitura que eu faço disso em outros casos que nós discutimos eu cheguei a manifestar quando a gente pergunta a gente fala não considere na sua receita fixa não tem a previsão de redução ele considerou e ele fez certo e a orientação talvez tenha sido correta também porque por exemplo ele paga imposto de renda e ele não dá um preço para depois acrescentar o imposto de renda o imposto de renda está previsto em lei então ele dá um preço e depois acrescenta o benefício acrescenta o custo tributário então eu acho que o procedimento foi correto embora não tenha sido mais claro e pudesse ter sido bem mais claro mas depois de realizado o leilão e depois de aprovado o edital do leilão e a minuta de CCR pela diretoria acrescentar aquela previsão de dedução de receita se aquilo tivesse sido feito antes talvez a pergunta não teria sido nem formulada então o agente formulou suas perguntas à luz de um edital e à luz de um CCR e nós respondemos e a leitura que é possível extrair daqui é de que ele deveria se contemplar na receita fixa e não havia previsão de redução e depois a gente vai depois de realizar o leilão e faz uma dedução então torno meu eu continuo entendendo que aqui não cabe deduzir da receita fixa a recuperação do custo de combustível é sim um benefício ele recupera no preço e aí tem o benefício e tem um adendo sobre isso eu proponho doutor meu eu não entendi o negócio que você isso me confunde você me propõe como é que é você entende que no preço quer dizer o preço que ele está lá quer dizer não tem não acho que no preço que ele ofereceu ele pode ter contemplado ou não a receita fixa doutor meu mesmo menciona isso na passagem do voto que ele como é a condição de competição ele pode ou não considerar aquilo o que eu entendo é que como ele perguntou se ele deveria montar a receita fixa considerando e nós dissemos que sim ele assim o fez não havia previsão de dedução então acho que ele tem a receita fixa e no momento em que lançado o edital já havia previsão do benefício então ele tem a receita fixa e ele contemplou isso ou não como mencionou o doutor Romeu porque ele tinha como é um fator de competitividade ele pode precificar isso no limite ou não ele pode precificar a menor para ser competitivo então ele tem isso na receita fixa e tem o benefício porque o benefício existia no momento da edição do leilão e não havia previsão de dedução por isso que eu acho que agora a gente tem que pagar a receita fixa dele sem fazer dedução do benefício tal qual estabeleci o edital vigente e tal qual nós respondemos quando indagados por ele na fase de questionamento quando nós formamos o nosso preço do leilão nós não incluímos naquele preço o valor o valor da ccc certo e a orientação da jacuí senhor diretor geral só um segundo ele diz considerar no seu preço ele não diz para incluir ele diz considerar bom considerar cabe duas interpretações tudo bem tudo bem só informar mas aquilo que eu mencionei já de ordem prática a sua condição paga para ele a receita fixa e como é que faz mas depois ele tem a cde e o ccc lá pagando combustível normal a gente não pode reduzir a receita fixa dele ele deu a receita fixa ele ainda perguntou devo reduzir dado que eu tenho benefício a resposta foi não você não deve reduzir naquela época não havia previsão de dedução da receita fixa do que ele perceberia de benefício via ccc e cde então a receita fixa dele tem que permanecer em colo a gente não tem que fazer alteração nela aquela previsão de dedução que é posterior a realização do leilão a gente não precisa fazer muito esforço para saber eu não mais uma vez eu não sei mas essa é uma questão secundária que não acho que não é essencial para o caso mas se quer passou por deliberação da diretoria possivelmente então eu não vejo como a gente manter aquela previsão de dedução e considerando o cenário em que ela não existe todas as perguntas foram feitas e respondidas de maneira que ele contemplasse o custo de combustível na receita fixa e não deveria haver dedução então eu acho que a receita fixa dele deve ser preservada e ele percebe o benefício que é o que determina a lei me fez claro doutor Nelson fez só que você me deixou mais confuso ainda só uma informação eu também não tenho essa essa informação que essa dúvida do Julião se essa esclarecimento foi feito no âmbito do do edital do esclarecimento se foi passou ou não pela diretoria mas certamente a adjudicação passou e pelo que está reproduzido aqui na adjudicação houve uma orientação da diretoria nesse sentido só que o ponto de razão é uma questão de mérito primeiro considerar a alabança toda aí dessa questão da comissão de licitação essa resposta burocrática que realmente não diz o Romeu não coisa pelo menos não ajuda em nada no voto e poderia essas questões ser realmente bem esclarecidas questionamento se faz durante o período digital exatamente para tirar essas dúvidas se responder que segue a legislação pertinente está dizendo nada e eu tenho essas dúvidas primeiro eu acho o seguinte eu não concordo que não tenha sido considerado naquela receita fixa o valor do da assistência tem que estar ali porque se eu tiver que acrescentar isso depois agora acrescenta agora o valor ele não teria ganho leilão ele muda as condições do leilão agora eu acho que é uma alambança geral no fundo eu achava que ele tem o direito daquilo ali mas ele não ganharia o leilão considerando aquilo ali se ele tem receita fixa e recebe mais a CDE mas aí doutor aí que vai meu entendimento como do questão do coisa que está na lei que é um benefício é um benefício não é só um mecanismo de alocação de custos ou seja não é só uma definição de quem vai pagar pelo custo de combustível o universo de pagantes da CDE ou as distribuidoras contratantes não é sim um benefício então como agora eu vou pedir para eu não preciso desse reforço acho que só atrapalha é um benefício então e esse é o benefício que lhe dá a competitividade de fato se ele tivesse que somar a receita fixa mais o benefício mais o custo de combustível ele perderia como o senhor mencionou por isso que é um benefício que não vai necessariamente majorar a receita fixa dele ele vai considerar aquilo ou seja ele vai dar uma receita fixa considerando aquele valor mas se vai somar depois o benefício fiscal não significa que a gente tenha que deduzir da receita fixa dele ele dá uma receita fixa que é a receita fixa que vai ser preservada ao longo do contrato é com essa conclusão que eu não concordo porque eu entendo sim que tem um benefício mas é um benefício exatamente para ele ser competitivo então se ele tem o benefício não é para ele ganhar algo a mais do que os outros é porque o custo dessa fonte o custo de geração é um custo mais alto então como eu falei a mesma lógica da CCC então a gente tem que ter uma ajuda tem que ter uma ajuda do subsídio no caso da CDE para que o custo dele venha para um patamar que ele se torna competitivo ele não pode ter o benefício do ressuscitamento do custo e isso levar a ele ter um ganho adicional na receita então eu não tenho dúvida que a interpretação que permeia toda essa questão ela não foi suficientemente clara portanto dá mais a interpretação não tenho dúvida mas eu estou meio que passando por isso e pela lógica do processo dado que permite-se a interpretação quando ele diz considera o benefício é considera o sentido de jogar o valor líquido do benefício ou jogar o custo bruto você falou se ele joga o custo e não computa a redução pelo ressuscimento da CDE talvez ele não fosse competitivo talvez o resultado do leilão fosse outro então é o que eu disse que aquela análise que fizemos com o apoio das áreas diz o seguinte não sugere que com esse preço que ele se tornou competitivo e ganhou o leilão certamente ele computou o benefício da CCC na planilha de custo dele essa é a lógica que eu coloco portanto se ele tiver não tiver esse valor abatido lá da receita descontado ele tem um duplo benefício o duplo benefício que eu chamei aqui da cobertura do custo de maneira duplicada eu concordo que assim no fundo que eu questiono até o benefício que está na lei não devia ter isso hoje pela regra que a gente tem no Brasil fazer um leilão mas eu acho que como o Julião colocou a gente anula o efeito do benefício da lei a gente de fato anula quando a gente coloca isso aqui eu acho que por exemplo é uma condição às vezes eu me revolto mas não deveria ter isso porque no fundo aquilo que eu falei se você adicionar aquele preço lá ele não ganha o leilão não ganha o leilão mas ele não ganha talvez pelo benefício que está na lei no fundo eu não concordo com o que está na lei agora quando você olha quando você colocando eu acho que o Julião tem razão mas eu considero que de fato a gente anula o benefício a gente anula o benefício então tem uma dificuldade louca que anula o benefício ele foi alocado na cadeia no lugar certo no meu modo de ver mas eu dou para um lado e tiro para o outro sim mas não é dou para um lado eu não dou em duplicidade eu não tiro ele diz o seguinte ele tem o benefício por isso que o preço dele ficou mais competitivo então o custo dele não é integralmente arcado pelo empreendedor ele é em parte arcado pela CDE então ele tem uma realidade de custo que torna o torna mais competitivo por isso que ele tem uma condição de ser vencedor no leilão agora se ele além de ser competitivo e portanto vencer o leilão eu não eu reconheço lá na frente eu não de alguma forma não é é é compensa esse benefício que eu já reconheci lá atrás ele está tendo um duplo benefício quer dizer não é um benefício para o agente é um benefício para o empreendimento se tornar competitivo mas isso é que é minha dúvida se eu só dou o benefício para ele ganhar o leilão mas eu não computo depois isso aí no custo dele tá bom ele ganha o leilão mas não consegue operar a usina então essa é que é minha dúvida essa é a minha dúvida que ele está no custo para mim é a mesma lógica da CCC que nós recentemente já regulamentamos é o seguinte tem o benefício da subrogação da CCC não daqueles para trás olhando para frente agora é evidente que esse benefício tem que ser considerado tem que ser levado em consideração no preço que ele vai praticar foi a mesma lógica que recentemente discutimos aquele caso da subrogação lá do gás de Manaus exatamente nesse sentido quer dizer se lá reconhecêssemos poderiam reconhecer a subrogação ele teria um impacto no momento da tarifa e futuramente nós iríamos capturar aquela subrogação no benefício futuro deduzindo a tarifa para mim tem a mesma lógica na verdade o benefício quando ele vende num processo competitivo o consumidor não é exatamente o mesmo público pagante que o Julião já destacou da CDE e dos contratos CCAR mas o consumidor está pagando esse combustível via CDE contribuindo com a cota com o fundo ele está pagando porque é usado o fundo CDE para ressarcir o custo do combustível e ele não pode pagar de novo lá na compra da energia porque senão o consumidor está propiciando um benefício indevido para o agente é a lógica a minha visão o ponto da divergência é esse eu acho que se é um benefício ele vai contemplar a receita fixa ou não aquele custo e ele ganha isso da CDE se você tira a receita fixa dele subtrai da receita fixa dele o valor desse custo deixa de ser um benefício mais uma vez é a mera definição de quem vai pagar pelo custo combustível não é um benefício para ser um benefício e ele ser competitivo tem que gerar sim uma receita adicional para ele ou uma garantia de receita que ele vai poder modular sua proposta para ser competitivo considerando que ele tem aquela receita se a gente ele dá uma proposta a gente retira aquela receita da proposta dele o benefício dele o fator que o tornava competitivo deixa de existir André fala aí também tem outras ideias essas duas posições agora eu queria fazer uma observação técnica eu lembro na leitura do voto do Romeu que as áreas técnicas fizeram uma análise da receita fixa retirando esse custo e avaliaram a adequabilidade dele ao preço da geração qual foi o resultado Romeu como é que ficou a receita fixa ela do ponto de vista do ponto de vista que as áreas chegaram à conclusão fazendo essa análise comparativa retirando fiquei com a impressão que retirando esse valor chega-se a um preço que é o praticado que as áreas fizeram até a nosso pedido numa discussão que já tivemos sobre o assunto é dizendo o seguinte se esse preço está considerado o custo do combustível lá na proposta dele ou não está quer dizer na verdade o princípio nós estamos usando já que ele está lá considerado o benefício de ter recebido o ressuscitamento via CCC aquela proposta dele seria competitiva ou foi competitiva ou o preço seria modificado não segundo o entendimento da área o preço que ele praticou leva em consideração ou tem esse pressuposto que ele considerou agora isso pode a área explicar melhor talvez porque eu não olhei o detalhe porque isso aqui é quase que uma vamos dizer assim um reforço não é a essência do ponto mas a SEM e a SRE e a SRG talvez possa esclarecer melhor como é que foi esse estudo e os números que chegaram porque eu não transcrevi aqui os números eles geraram só uma fizeram uma avaliação a nosso pedido e chegaram a essa conclusão que eu menciono aqui numa passagem do meu voto o Rui pode boa tarde os números eu não tenho de cabeça aqui doutor o que foi feito foi uma análise com a taxa interna de retorno e todas elas nas duas situações elas eram bastante atrativas quando você considerava o benefício ela ficava em torno de 17% segundo o estudo da SRE é isso não é Paulo 17 só uma dúvida aqui esse estudo foi dado conhecimento dele ao agente não foi dito do diretor não esse estudo foi só para subsidiar como eu disse ele não era um ponto essencial e ele não está sendo a quantificação desses efeitos não está gerando nenhuma consequência aqui no meu encaminhamento na verdade era só para aquela dúvida não adianta eventualmente ter um raciocínio aqui no meu modo de ver que tem um certo encadeamento uma certa lógica e produzir um resultado que fica absolutamente não o resultado que esse raciocínio leva é um resultado que se mostra compatível com o estudo que foi feito é isso mas não foi um estudo que teve essa amplitude não estou sem poder falar muito porque eu fico afônico por isso que eu sou propositalmente calado mas durante o início do processo em 2005 eu era o superintendente da SEM as respostas e tal não eram a SEM que fazia era a comissão mas tinha gente da SEM que participava dela e na época eu já estava prestes a ser indicado diretor da ANEL até isso eu lembro cuidando de Sabatina e tal mas lembro de ter participado de uma ou mais reuniões em que tinha um entendimento quase que pacífico do que não fazia sentido de considerar o benefício da SEM sem isso sem uma vantagem é como o Romeu colocou no voto dele e receber novamente a gente achava que não fazia sentido mas ao mesmo tempo eu questionava acho que quem deve responder isso é o governo porque é ele que faz a diretriz do leilão é o governo que é o dono da CGTA é o governo que estabelece a CCC o que deve ser feito não sei se nós pedimos a opinião ou não do ministério e talvez seja por isso que as respostas tinham saído assim tão duvidosas não dá pra entender mas eu me lembro de eu ter dito em uma dessas reuniões que se fosse pra embora eu achasse que não fazia sentido se fosse pra tirar também nós deveríamos excluir os incentivos dos CH eólicos que tem desconto no fio eu achava isso ou é um ou não é o outro mas o governo deve decidir eu não sabia dessa nota técnica da MME que saiu bem depois mas pra mim é que o MME deu bem depois da resposta que eu achava que tinha que ter dado lá na época do edital porque eu achei que talvez eu sou uma pessoa você sabe que não gosta de interferência do ministério nessas coisas e eu pessoalmente penso como o meu acho que não deveria mesmo ser considerado isso no prêmio dar essa vantagem duas vezes como se o consumidor é diferente mas o consumidor estaria pagando duas vezes porém é uma decisão de política que já existe nos casos isso eu concordo com o Julião é mais comparável com o caso do incentivo no Fio do que com o caso do incentivo fiscal lá do Nordeste e que seria uma decisão de política tarifária pra mim isso sim seria uma decisão do ministério eu vi agora que saiu bem depois mas saiu eu não gosto dela mas eu acho que é essa agora só só fazer um comentário nesse ponto Edivaldo está mencionado lá no item 33 por isso que eu falei assim de uma maneira voluntária porque a bem da verdade até concorda com você não é porque não é por meio de uma nota técnica e nem é nesse estágio do processo porque aqui eu imagino que é uma manifestação muito mais como governo que tem de alguma forma haver interesse no processo do que propriamente poder concedente porque aí sim na etapa que antecedeu o edital ou na fase do edital se tivesse demandado eles tivessem oferecido uma diretriz nesse sentido mas aí pela via correta certamente não por uma nota técnica que eu não sei se representa necessariamente a posição do ministério porque não é uma portaria não é um documento é uma nota técnica né e já foi em 17 de maio de 2011 portanto já com a polêmica instalada já em fase de discussão da questão então eu acho que a tentativa do ministério aqui foi muito mais de elucidar de contribuir para para a discussão trazendo uma visão do ministério uma contribuição uma visão do ministério pelo menos da área ou da pessoa que subscreveu a nota técnica e eu portanto aqui eu não reconheci não reconheço essa manifestação como uma diretriz absolutamente por isso que eu falei até de uma maneira voluntária porque eu acho até que sinceramente inoportuna nessa fase do processo essa manifestação essa colocação de fato acho que o ideal teria sido desde o início deixado claro até na diretriz até porque tem base na questão da lei de tudo a questão do incentivo de carvão de tudo que todos nós torcemos o nariz como a gente torce o nariz também o Edivaldo lembrou bem essa comparação dele é boa por um monte de subsídio que tem que no fundo você muda a relação do leilão ou seja da competição do leilão que o cara tem aquilo ali então fica assim no mérito eu acho que não deveria mesmo considerar eu concordo com o voto do Robel agora eu acho que mais do que o aspecto de como é que foi colocado ali eu acho que o aspecto mais legal mesmo que eu acho que o Julião tem razão ou seja a gente anula o efeito da lei ou seja eu tiro o efeito do que a lei quer dar que é o incentivo ou seja se eu tiro aquele negócio é a mesma coisa o Edivaldo colocou um exemplo bom aí mesmo ou seja é a mesma coisa de considerar você tem o incentivo para lá para tarifa de uso e tudo na hora que você entrar no leilão eu vou te igualar os outros competidores e vou tirar esse efeito aqui caberia a gente de fazer então eu tenho essa dúvida mesmo confesso que vale lembrar que a lei 12111 quando passou a estabelecer que a CCC agora deve ser subtraída ela passa a ser apenas um mecanismo de alocação de custos ela fez expressamente antes não havia isso então foi uma opção legislativa de que agora ela é apenas um instrumento de alocação de custos não era em relação a CDE aqui isso não está previsto quando esse leilão foi realizado não havia essa previsão Nelson mas desculpa insistir nesse ponto eu continuo tendo um outro entendimento no exemplo da questão do subsídio lá das fontes incentivadas da questão do fio que vocês falam na verdade não está retirando está dizendo o seguinte você tem uma planilha de custos você vai empilhando o custo e diz esse custo aqui não é você que paga tem aqui um fundo que vai pagar esse custo então ele tem aquele gasto com combustível ressarcido portanto ele tem na sua planilha de custo um custo efetivo menor porque parte do custo não é arcado por ele é pelo fundo e aí como ele tem um custo menor claro que ele se torna mais competitivo no meu modo de ver essa é a lógica do benefício não se trata de retirar o benefício trata de alocar na cadeia no momento correto agora se eu além de ele ter o ressarcimento do custo e ele não tem ele ainda recebe na receita um valor é o que nós procuramos demonstrar aqui na nossa percepção está havendo uma dupla cobertura disso via receita e via ressarcimento do custo então isso é que eu entendo que é diferente dessa percepção que no outro caso eu retiro o benefício não, eu não retiro eu aloco para alguém pagar eu aloco para alguém pagar e quando ele bidou lá no estudo que foi feito ele ficou competitivo portanto é aquele custo que ele incorreu lá se ele tivesse abatido aquele custo lá atrás o preço dele seria outro se ele não abater o custo ele tem o benefício que ele vai receber de uma outra fonte aí essa na cadeia se eu não fizer isso eu estou propiciando ele um duplo ganho é a minha percepção estou em dúvida com isso porque eu acho que a gente anula isso longe de querer ser de querer assim tirar todas as dúvidas eu estou dizendo eu estou aqui fazendo uma complementação no sentido de reforçar qual é a linha de raciocínio que permeia a posição mas assim eu acho que é um assunto que como foi dito longe de ter assim uma uma clareza absoluta é apenas um raciocínio podemos evoluir para outro ponto podemos isso aí já cada um se tornou é o seguinte Romeu no parágrafo 82 do seu voto você menciona a questão do ressarcimento pela energia adquirida naquele período compreendido a partir de 1º de janeiro até a entrada em operação da usina eu concordo e acho que a proposta aqui está alinhada com o que está pacificado no colegiado o que se almeja se almeja que caso o empreendedor tenha sido diligente aqui ou foi foi ao mercado adquirir o contrato ele seja ressarcido no montante da recomposição de lastro tendo como teto o valor do CCAR que é o valor pactuado no eleão que era o valor que o consumidor estava disposto a pagar esse é o princípio no qual estamos todos nivelados os exemplos que dúvida aí quando a gente faz a gente coloca sempre quando a gente já faz tira igual o Romeu colocou chega o terceiro e deixa entre o menor o valor entre o CCAR e o valor que ele compra o valor da recomposição do laço foi isso que ele foi proposto é isso que eu quero chegar é essa a nossa linha agora a forma de externar essa linha está dando divergência aqui eu só quero pontuar por exemplo os exemplos que foram dados o Romeu citou deliberações anteriores em que esse conceito não começou pacificado mas com a evolução dos casos consolidamos esse entendimento então está no parágrafo 78 vários processos analisados onde a essência foi essa que acabamos de colocar agora como dar cumprimento a isso no parágrafo 78 o Romeu cita diversos processos onde a análise foi para usinas hidráulicas que acho que é o primeiro caso que estamos tratando de uma usina que não é de fonte hidráulica e até então aquela época a discussão girava toda no inciso terceiro e quarto e aqui passa a prevalecer também salvo engano meu a questão do inciso dois que é o custo variável de geração aí o que acontece no dispositivo de voto no parágrafo 82 o relator colocou qual o conceito que se queria atingir agora como dá eficácia esse conceito a disposição está lá na linha B do dispositivo de voto aí pelo dispositivo de voto a gente está afastando explicitamente o inciso três e com a oração seguinte que é o que acabei de colocar onde se busca que é o pagamento entre o valor da recomposição de lastro limitado ao CCAR a gente estaria aqui afastando tacitamente o inciso quatro né e nesse caso como se trata de uma usina térmica também o inciso segundo aqui se eu entendi me permite doutor Romeu aqui se eu entendi é a primeira vez que a gente se depara com o caso em que a gente vai afastar o 165 mas é um contrato por disponibilidade que tem CVU nos outros casos não tinha então a gente sempre usou CCAR mas a intenção que se teve sempre é de não levar prejuízo ao gerador então não vejo nem doutor Romeu dispondo em sentido contrário talvez seja o caso só de melhor precisar para deixar claro que não vai ser o CVU até na proposta de 965 não é o CVU e pega-se qual seria o resultado caso a empresa tivesse operação se o PLD bater no CVU dela aí para além daquilo se o PLD subir para além daquilo é prejuízo do gerador mesmo porque o consumidor não perceberia aquele custo mas a flutuação do PLD até o CVU ela deve ser repassada e Julião é o que você falou não deve ser dado prejuízo ao gerador e também não ao consumidor porque o consumidor quando fez o contrato no leilão ele contratou o CCAR que tem a fórmula então o que se almeja com esse encaminhamento se almeja que seja calculado o valor do CCAR e que o consumidor seja onerado no máximo naquele montante caso a reproposição seja no valor inferior irá prevalecer o inferior e caso seja superior ao valor do CCAR seja glosado no limite do CCAR isso estamos todos pacificados agora a forma de escrever isso eu não sei se está eu tenho esse entendimento mas não sei se todos com um mas aqui se entende cuida-se de olhar para trás e simular como é que seria o custo efetivo caso a usina estivesse operando aí quando o PLD bate no CVU para além disso se o PLD subir o prejuízo é do gerador e não do consumidor se está para baixo o prejuízo é do então a gente olha para trás e usa é como se a usina operando estivesse e usa-se o valor real do PLD e não trabalhamos com projeções é caso a usina estivesse operando qual seria o valor pago pelo contrato é assim que se faz essa conta é isso que se almeja é correto na verdade aqui como se trata de um período pretérito é mesmo olhar lá que 2010 pode ser certamente pertinente os comentários melhor colocar uma redação mais clara mas o que se quer alcançar é exatamente isso como não é uma coisa para o futuro é fazer o cálculo lá do ano 2010 tendo esse princípio que o objetivo é esse mesmo é neutralizar vamos assim chamar para o consumidor o efeito do atraso então ele vai ter o repasse para ele do menor entre o contrato que foi firmado para substituir o laço e aquele que teria sido o custo para ele se a usina tivesse entrado em operação no ano 2010 mas tem razão aqui talvez seja apropriado colocar uma redação mais precisa foi a primeira vez que teve uma disponibilidade bom fora fora a minha pessoa aqui os outros já estão preparados para votar porque eu não estou então vou bater votação eu acompanho o relator doutor Nelson você não está preparado mesmo para votar que se tiver eu peço vista e trago junto com outros dois casos que passam se chegar esse aqui pode desempatar eu vou pedir vista não, não, tá mas doutor se não se incomodar eu peço vista e se caso é semelhante a outros dois que tenho eu vou pedir vista e trago ainda esse ano a empresa não precisa ficar ansiosa não precisa ter reunião com o caso está mais do que esclarecido ainda esse ano eu trago de volta a pau então eu trago de volta a pau